Maravilhosa! Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, primeira pergunta importantíssima. Se eu comemorei ontem, tá errado? Todo dia. O dia do sexo? Todo dia. Que isso, Zeca? Não, sei lá! Tá demais, hein? Zeca acabado! Zeca acabado! Zeca acabado! Se tem um dia de sexo, o que você faz nos outros 364? É a minha pergunta, mas vamos lá. Mas vem cá, sexo pode todo dia? Todo dia? Duas vezes, três, quatro, cinco? Quantas for sustentável pra sua rotina? Depende do apetite. Carilho, agora, de fato, a gente brinca, a gente gosta. O que tinha de meme hoje de dia do sexo, nossa! É demais, é bom demais. Aposto que a sua rede social também ficou lotada. Mas, por trás disso, tem sim toda uma educação que é importantíssima. Que envolve, inclusive, saúde. Então, eu queria se reforçasse a importância de uma educação sexual. Fundamental! Boa noite! Eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que vale muito a pena saudar a iniciativa desse programa. Que teve a disposição de falar de sexualidade de maneira tão aberta. Total! Bom, educação sexual, ela é fundamental e eu quero fazer uma pergunta já. Se sexualidade, que é uma pergunta da Lídia Cabral, fosse um idioma, quão fluente vocês seriam? Uau! Boa pergunta! Eu acho que eu levaria seis e meio pra sete. É, eu por aí também, eu acho. Talvez. Mas, é, mas eu tenho um grupo grande. Mas eu acho que assim, quando pais e mães, né, isso é importante também falar assim, tem que, não pode ter esse tabu de conversar com os seus filhos. Obviamente que você tem a idade ideal, né, dependendo do amadurecimento do jovem. Mas é muito importante essa conversa, essa educação sexual desde cedo. Pra saber e acabar com esse tabu. Tem que, a pessoa tem que se conhecer. Exatamente. Eu acho que essa, a maioria da população não bate essa nota, não chega nem cinco. Eu fiz essa pergunta justamente pela necessidade da alfabetização sexual. E por que que ela é importante? Por ocasião do consentimento. Quanto mais letrados na sexualidade nós somos, mais limites a gente consegue estabelecer em relação ao nosso corpo. Exato. Aos acessos do nosso corpo desde a infância e ao longo da vida. A gente consegue entender o que é assédio e o que não é. É verdade. Então, a alfabetização sexual é absolutamente importante e faz parte de uma demanda social. Você acha que tá tendo um aumento, ou talvez as pessoas mais curiosas pra saber disso? Pra se informar mais sobre isso? Eu acho que é uma relação dialética, Glenda. Quanto mais denúncias de assédio, mais questionamento sobre quais são os nossos próprios limites. Corretíssimo. Então, estamos num momento positivo. Eu avalio positivamente. Acho que é um bom momento. Que bom. Que bom. Vamos começar a perguntar as perguntas. Aproveitando que a Carolina tá aqui, vamos aproveitar esse conhecimento todo. O melhor da noite foi às ruas conhecer, ou dar uma pesquisada ali quais as dúvidas que as pessoas ainda têm sobre sexo. Só pra tirar algumas dúvidas. Eu já vou dar um spoiler. Eu me assustei como coisas que talvez eu tinha dúvida na minha adolescência, nós estamos falando de quase 50 anos atrás, ainda permanecem. Vamos ver? Sério? Você ajuda de hora? Quer ver? Olá, meu nome é João e eu tenho uma dúvida assim. Masturbação faz mal? Uau! Essa é uma que quando eu tinha 13 anos, não saía da minha cabeça. Não saía da sua cabeça. A dúvida, não a masturbação. A dúvida... Já comporte isso. Estou só sendo transparente, mina. Hoje é dia da farofa, mina. Não, masturbação não faz mal. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente busca também, muitas vezes, se reconhecer no corpo. Por isso, na adolescência, que a gente tá reconhecendo um novo corpo, a gente busca investigar o que é que esse novo corpo tem pra apresentar. E a sexualidade é uma das coisas mais gostosas, né? Porque a gente tá vivendo a experiência com um novo corpo. Não faz mal, não. Tá bom, porque tem muita pergunta aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Alex, sou aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. O ponto G realmente existe? Ah, boa pergunta. Eu não vou falar nada que já vou levar uma da mina. Vou ficar na minha. O ponto G existe. Olha, do ponto de vista anatômico, o ponto G é uma possibilidade. Um homem chamado Grafenberg, em 1951, disse que existia. Mas eu quero convocar todas as mulheres pra gente elaborar juntas aqui. O ponto G começa muito antes da cama. Eu também acho. O ponto G é um bom tratamento, não é? É! Não é? O ponto G é uma pessoa que tá engajada, dedicada em te investigar, te buscar, não é? Então assim, óbvio, existe na anatomia, próximo ao clítoris, esse lugar que é chamado glândula de Grafenberg. Mas, não é tão anatômico. É muito mais que isso. Olha, ainda bem que só fica ponto G, né? Porque pra falar esse nome todo aí, acabou o tesão. Acabou o tesão. Acabou a Grafenberg. Ponto G e tá muito bom. Quem tem na plateia uma pergunta, parece sobre ponto G mesmo? Ou a gente tá aqui? Como é teu nome? Boa noite, eu sou a Viviane Ruiz. É... A minha dúvida é, por que nem todas as mulheres conseguem chegar ao orgasmo? Último. Viviane, né? Isso. Boa pergunta, Viviane. Bom, porque isso é uma realidade mesmo. Conversa de vestiário, conversa entre as amigas, sempre tem uma amiga que não consigo, não sei como é que faz. Minha primeira pergunta é não consegue em relação ao quê? No sentido de, muitas de nós tem uma referência pornográfica de prazer. Amor é lá de fim. Amor é lá de fim. E aí, se eu não grito tanto, se eu não expresso tanto quanto o filme diz que seria, eu acho que eu tenho algum problema, quando na verdade é só a minha expressão. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer pra gente. A segunda é assim, existe a anorgasmia, que é uma dificuldade mesmo ao estímulo orgástico que precisa ser trabalhada com um profissional da área. Mas, antes de tudo, antes da gente achar que nós mulheres temos a dificuldade, a gente tem uma série de fatores, além de também não ter parceiros, parceiras e parceiros tão engajados no nosso corpo. O clítoris foi descoberto muito recentemente. Então, o nosso corpo foi muito tempo colocado apenas pra reprodução, distante do prazer. A Barbie mesmo, né, ela vem sem vagina. Então, imagina, a gente brincou com bonecas que não tinham vulva, que não tinham vagina. A gente nunca trabalhou essa imagem. Você deu spoiler da melhor piada do filme, mas tudo bem, todo mundo viu, né? Vamos lá. E tem que haver o carinho, não tem muito jeito, né? Você não faz sozinho. A gente tem mais uma pergunta do pessoal pelas ruas de São Paulo. Meu nome é Gilberto. Eu gostaria de saber se o prazer diminui com a idade. Mais uma vez, que tipo de prazer a gente tá falando? Se a pessoa quer ter uma performance sexual aos 50, como a que ela tinha aos 18, provavelmente ela vai se sentir em decadência. Frustrada. Exatamente. Mas, aos 50 e aos 60, tem novas formas de sentir prazer. Então, é importante, é óbvio. No caso dos homens, tem a queda da testosterona, a andropausa. No caso das mulheres, tem a queda da progesterona, a menopausa. Isso tudo mexe com o humor e com os hormônios. Mas, existe bom prazer em todas as idades. Tem uma... Você vai lá? Não, você olhou. A Glenda bateu o olho e viu, pai. É, não é porque ela me perguntava, o Gilberto, que aliás, o Gilberto tá sempre aqui com a gente participando usando a hashtag Melhor da Noite. Praticar sexo frequentemente pode melhorar a atividade cardíaca? Absolutamente. Inclusive, o que faz a ereção peniana são os batimentos cardíacos. Então, meu amor, vamos embora. É o coração que leva sangue pra lá. Se bem que, primeiro trabalha o coração e depois a gente fala... Exatamente. Reforça esse coração aí, cara. Reforça. Pelo amor de Deus. Olha, queremos seu comentário, sua dúvida. Comenta sempre usando a hashtag Melhor da Noite na Band. Se preferir, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp. 119-6863-3343. Vale foto, vale vídeo também. Não do que você tá pensando. Hoje não pode mandar nude, gente. Pelo amor de Deus, manda nude não. Quer dizer, manda pra quem você quiser. Pra cá não, pelo amor de Deus. Última perguntinha que a gente tem ainda, que a gente perguntou nas ruas de São Paulo. Vamos ver. Olá, o meu nome é Samuel e eu tenho uma dúvida. O tamanho do pênis importa na hora da relação sexual? Olha, eu ouvi de longe aqui alguém dizer não. Ai, que bom, achei que era minha consciência. Vamos lá. O pênis, assim, o sexo muitas vezes fica em torno do pênis, né? As mulheres que ficam com homens, com pênis, tentando entender como é que faz pra satisfazer. E os homens também, ao invés de entender o outro corpo, de quem seja a parceira ou parceiro, fica preocupado com a performance peniana, muito mais do que com a performance sexual, que é muito mais do que o pênis em si. Então, óbvio, tem uma média de tamanho que é mais, não adequado, mas uma média mais comum, mais convencional. Mas o tamanho, às vezes, é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Vocês não concordam? É, eu também acho. Não é a plateia? É, é. Eu ia falar isso. Um pequeno dedicado. Um pequeno dedicado. Um pequeno dedicado. Tem que saber fazer o antes, o durante e o depois. O que não pode é a violência. Isso é que corta totalmente o tesão, a falta de respeito. Que vale ao conjunto da obra. Olha, primeiros parabéns ali pra você, olha. O Igor dizendo, o Igor Afonso, que aula sobre sexo e profissional incrível. Isso é pra você, Caroline. Muito obrigada.